Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Dessa vez vamos para o Leblon, para eu te apresentar os detalhes desse magnífico imóvel que fica aqui a duas quadras da praia. Apartamento em ótimo andar, todo reformado, com vista livre, super claro e arejado, uma ótima planta, imóvel decorado, reformado por arquiteto. Pessoal, aproveitando também para lembrar, se você gostou desse vídeo, curtiu, compartilha com seus amigos, deixe o seu like para que mais pessoas tenham acesso e vamos voltar para o vídeo. São quatro quartos, sendo duas suítes. Um dos quartos está sendo usado como sala de TV, quarto dá direto para a sala. Pode retornar facilmente. Esse é um dos banheiros, agora passando pelo belíssimo corredor, todo decorado. material, materiais de primeira qualidade, agora nós vamos para o banheiro social. Ventilação direta, repleto de armários, todo reformado. O segundo quarto. Vista livre. Quarto com ótimo tamanho, repleto de armários também. Esse é o outro quarto. Também repleto de armários. Todos os quartos com vista aberta. Agora nós vamos para a suíte. Suíte excelente, com espaço para fazer um escritório, para trabalhar de home office. Banheiro da suíte também super espaçoso, com ventilação direta. Pode notar que o apartamento está todo decorado, todo reformado e de muito bom gosto. Agora nós vamos voltar para a sala e para a cozinha. Direto para a cozinha toda planejada. É uma copa cozinha. Com ótimo espaço. São quatro quartos, duas suítes, dependências completas e duas vagas. Para maiores informações, me mande uma mensagem. Para maisores informações, me mande uma mensagem. Para maisores informações, me mande uma mensagem. Para maisores informações, me mande uma mensagem. Obrigado.